Se achar uma vez pra condenar, previsível com chapa Se iludem em imagem e opinião por valor Mas o que guerra que trava o preço ou quanto vale Sobram mudanças agora com as respostas que travem A cidade bate na questão Só que a vida bate bem mais forte Na minha espécie há bem pouco sobrou Tanto dinheiro apontou Hoje, pote de ano no Pilar Queens Onde a falta é o chão O chão é o chão é o chão O chão é o chão é o chão O chão é o chão é o chão é o chão O chão é o chão O chão é o chão é o chão I'm sobringue I'm sobringue O chão é o chão é o chão Ok Oh So much fun Oh Oh I love it I love it Ainda preciso me acostumar com a vela Mas agora que eu ajustei o freio Tá top Cara, incrível Essa vela Eu sinto que Pô, eu fui evoluir pra caralho Eu me animei de novo, cara Eu tava meio desanimado Do acro, mas Porque assim, é chato, querendo ou não Você fica treinando sempre sozinho Sempre repetindo as mesmas manobras E acaba Ah, sei lá É frustrante E também com a perca do meu irmão Deu mais uma Deu mais um motivo pra refletir, sabe A vida é curta demais A vida é curta demais A gente tem que aproveitar E meio que Eu falo assim, meio que quase desesperado Eu quero viver Eu quero Eu quero arriscar Porque se eu não arriscar É capaz da minha vida passar E eu Não ter nem tentado, sabe Então Preciso fazer isso, cara Preciso É preciso Isso aí, fica ligado Vai ter mais Ah, sim Ontem a gente nem voou Agora tá bem tubadão lá em cima Eu vou esperar Ué Se der outra Honda Vai ser bom Isso aí Niga I'm talking to you About Eu vou esperar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL